E aí, procurando uma jaqueta de proteção dinâmica, leve, muito ventilada, para diversos tipos de ambiente e situações? Eu sou Daniel Damião, desenvolvedor de produtos da X11 e vou apresentar para você a jaqueta Brise 2, a sucessora da jaqueta Brise. Uma jaqueta verão, é o cliente de venda e fez um grande sucesso. E agora, com um design renovado e as suas grandes e principais funções ainda melhoradas. A jaqueta Brise 2 tem um design esportivo com corte regular, ou seja, um pouco mais curta, um pouco mais apertada, mas ainda sobrando bastante espaço. Uma jaqueta construída com poliéster 300D e 600D jackguards nas principais áreas de abrasão, como o ombro, o cotovelo e algumas partes das costas. Nas áreas perfuradas, você vai ter um poliéster de mesh, assim como o da jaqueta Brise, com a superfície ainda maior, melhorando o fluxo de ar. Lembrando que a Brise é uma jaqueta que permite a ventilação direta, ou seja, a ventilação vai passar pelos puros do mesh e bater diretamente no seu corpo, permitindo um controle melhor de temperatura. Mas agora, falando de segurança, a jaqueta Brise tem cotovelo e ombro com protetores com certificação europeia e um protetor de costas em EVA. Falando ainda em segurança, a jaqueta Brise tem no peito pontos coloridos ou refletivos, como impressões no peito, antebraço, ombro, nuca e costas. Ela é altamente ajustada, ajuste de manga, antebraço e bíceps, para maior conforto e ajuste no corpo, além do ajuste do próprio protetor, posicionando ele da maneira mais segura possível. Um outro item muito importante para acrescentar na Brise 2 são os painéis elásticos do cotovelo e das costas. Outro ajuste é a gola, um pouco mais alta, com fechamento alongado, fecho botão, que pode ser mantida aberta com um outro botão, melhor que na pele sessora, na Brise, que tinha um gancho de plástico. O interior da gola, um fizz, material afanelado, arejado, que não irrita a pele, assim como a borna, todo o meu creme. Proteção de tanque, por fora do zíper, um zíper resistente, com puxador muito fácil de encontrar mesmo com luva, o bolso externo e os bolsos internos para armazenar seus pertences, lembrando que esse bolso perfeito possui um tecido resistente à água, ao contrário do externo. O forro com acabamento em mesh, mais um diferencial em relação à irmã Brise, que era só o forro empermeado, e abre de forma muito simples. Tira ao redor do porco, desconecta as alças internas, sai ventilação direta. Mais um bolso de cada lado, na forração, e um bolso traseiro, para guardar sua forração na própria jaqueta, caso de interesse. Ao fechar o zíper, temos a canaleta de internalização, que quando bem posicionada, ajuda a água a não passar para a sua roupa. Na parte traseira, mais uma vez, falar sobre os refletivos. E os grandes painéis de ventilação, que tornecem esse fluxo e faz da jaqueta Brise 2, uma excelentíssima jaqueta de verão. Espero que tenha gostado e que o produto tenha atendido a sua necessidade. Lembrando que nós temos vários produtos ainda no nosso site, para você conhecer. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos especialistas ou com o seu logista de confiança. Até a próxima, valeu!